Ah, se esse apelo fosse falta de dinheiro Olharam de pico, bolinhos lotados, preso e parado E eu dava um jeito Mas isso é o triste por dia feito Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelhei pra me filha Vou pedir a erro pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade Sala de nível hard Daquelas que bate, bate, arde Mas que mete a laje É que eu tô com saudade Sala de nível hard Daquelas que bate, bate, arde Mas que mete a laje É que eu tô com saudade Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!